Vamos lá, aonde que vocês vão passar o ano novo? Vai, Leuris, você? Eu vou passar, eu ia passar com o meu namorado, mas ele vai passar o réveillon com a esposa dele, porém... Que horror! Estão aplaudindo o que nele? Estão aplaudindo o que nele? Oxi, vou passar na casa da Patrícia. Na minha casa? Tá se convidando, viu? É, pode... Não... Tá se inventou na casa... Tomou? Sacanagem, viu? Tomou? Sacanagem, viu? Vou te processar. Vai o quê? Te processar. Vai me processar. Vai me processar.